No teu jeito de menina, no teu corpo de mulher Qualquer homem como eu fica subiço Esse olhar que me domina, o teu dom de enlouquecer Só o inferno que há no céu dos meus sentidos Quero e não quero, eu fujo, venero Mas vivo por um, dois, três Um, dois, três E não nego, sou força, sou medo Por isso te digo, apenas talvez Pois tu és pê, 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 pere, pê, pê És perigosa, és perigosa mulher Ai tu és pê, 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 pê És perigosa, és perigosa mulher Pois tu és pê, 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 pê Perigosa, és perigosa mulher Pois tu és pê, 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 pê És perigosa mulher No teu jeito de menina, no teu corpo de mulher Qualquer homem como eu fica submisso Esse olhar que me domina, o teu dom de enlouquecer Sou o inferno que há no céu dos meus sentidos Quero e não quero, eu fujo, venero, mas vivo Um, dois, três, um, dois, três Estrego e não nego, sou força, sou negro Por isso te digo, apenas talvez Pois tu és pe, 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 perere, pe, te És perigosa, és perigosa mulher Ai tu és pe, 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 perere, pe, te És perigosa, és perigosa mulher Pois tu és pe, 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 perere, pe, pe, perigosa És perigosa mulher Pois tu és pe, 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 perere, pe, pe, perigosa És perigosa mulher Danger, danger, watch out for her This little kitty bites more than she burns If you like him crazy, then you're the one for her Turn your life around and leave your mind in a blur Let him know, Sergio Pois tu és pe, 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 perere, pe, pe, pe És perigosa, és perigosa mulher Ai tu és pe, 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 perere, pe, pe És perigosa, és perigosa mulher Pois tu és pe, 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 perere, pe, pe, perigosa És perigosa, mulher, pois tu és perigosa És perigosa, mulher, pois tu és perigosa És perigosa, mulher, pois tu és perigosa